O Messi ficou brabo demais, né? Mais cartão? Não é um bom, não é um bom, não é um bom. . 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 Contestam entre esses dois, como eles se tornam por possesão. Tremendo a chegar a Benzema. O golfeira está seca. Karine Benzema. Ivan Rakitic. Luis Suárez. O que quer dizer que é um pouco mais do que... Então, 1-0 aqui, como o brilho de metadeira vai. O que quer dizer que é um pouco mais do que... O que quer dizer que é um pouco mais do que... O que quer dizer que é um pouco mais do que... O que quer dizer que é um pouco mais do que... O que quer dizer que é um pouco mais do que... O que quer dizer que é um pouco mais do que... O que quer dizer que é um pouco mais do que... O que quer dizer que é um pouco mais do que... O que quer dizer que é um pouco mais do que... O que quer dizer que é um pouco mais do que... O que quer dizer que é um pouco mais do que... O que quer dizer que é um pouco mais do que... O que quer dizer que é um pouco mais do que... O que quer dizer que é um pouco mais do que... O que é um pouco mais do que... O que é um pouco mais do que é um pouco mais do que... O que quer dizer que é um pouco mais do que... O que quer dizer que é um pouco mais do que... E o ataque agora vem de Barcelona E ele pode ter posicionado em sua própria parte E para o Ronaldo E vai para o Mata E vai para o Isco E ele está tomando a chance Isso deveria ser o momento Isso deveria ser E agora E agora É uma reflexão de como eles jogaram Foi muito bom Foi muito bom Foi muito bom Foi muito bom E agora 3-1 É agora A scala E agora E aí 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 Marcelo Não é demais, não? Não é demais Vai jogar mais ou o que? Eu quero parar Você tinha ganhado duas Eu vou uma com São Paulo Eu vou só uma com São Paulo Então tá Então fica com Deus Se quiser eu jogo uma com São Paulo Então vai com Deus, boa sorte Tá bom então Tá bom então, Asquita Deixa eu ver como estão nossas Ok, eu ganhei duas Eu ganhei duas copas e você ganhou uma de mim Não, hoje eu fui a outra igreja, quer a cerca? É Não, eu fiquei lá pouco, eu não fiquei Entendeu? Não esperei não sair É, mas não esse pastor não Ele vai à igreja? Porque a mamãe está aqui, né? Se eu soubesse Se eu soubesse, eu tinha pegado você para ir junto Tenia oito anos que eu não ia ir à igreja Sim Eu não sabia Next time Oh Alright Enjoy a vacation, meu Uhum Engraçou Engraçou Ai não